Esse dado comprova uma Hulk dependência? Então, o Hulk... Abre a tabela lá que vai responder a tabela. É, o Hulk... Abre a tabela de novo lá, abaixo do sétimo lugar, por gentileza. Aquela segunda página. A segunda. Não, a segunda, a segunda. A partir do oitavo lugar, a resposta tá aí, ó. O quê? Tá vendo aí que você vai achar. Paulinho. Paulinho tá em décimo primeiro. É. Paulinho em décimo primeiro. Mas tá, o que significa isso em relação... Não tem Hulk dependência. Ah, entendi. Tem outro lá, pá. Na falta do Hulk, tem outro. Tem a dupla dependência? Aí vai ser. Mas hoje o Hulk faria falta pra qualquer time, né? O poder de decisão do Hulk... A gente fala isso aqui dezenas de vezes, já falando. Não tem Hulk dependência, não. Mas quantas assistências ele deu Paulinho? É, eu acho que ele... Claro que tem, gente. Ele definiu alguns jogos. O time sem ele é outro. Então, existe uma dependência dele. Tem que ver o percentual dessa dependência. Mas o que é grande é... O Hulk, o poder de decisão dele é fora do normal. É fora do normal. É isso.